Olá, quarta-feira, 6 de dezembro e o Estação Cultura está começando cheio de atrações. E nesta edição, muita música boa que está rolando aqui no Sul. No programa de hoje teremos uma entrevista com o músico Marcelo Corsetti, um dos integrantes dos Black Bagual. Vamos conferir os trabalhos do artista plástico Dud Maia Rosa e a agenda cultural da semana. E hoje teremos trio de jazz aqui com a gente, eles têm show nesta semana no Grass. E para começo de programa vamos primeiro a boa música do trio de jazz. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha só que maravilha! Daqui a pouco tem mais música boa aqui no Estação Cultura. E agora uma ótima notícia literária. O livro Marrom e Amarelo, do escritor gaúcho Paulo Scott, ganhou ontem o prêmio Jabuti de livro brasileiro publicado no exterior. Marrom e Amarelo, que já foi indicado a outro grande prêmio do exterior, fala sobre as marcas deixadas pela discriminação racial no Brasil. Parabéns aí ao Paulo Scott. Eles gravaram cinco discos com o Bebeto Alves e juntos realizaram inúmeros shows. Em abril ocorreu um espetáculo no Teatro São Pedro em homenagem ao grande músico falecido em novembro do ano passado. Os pedidos foram muitos e os Black Bagual, a banda que acompanhou o Bebeto por tanto tempo, voltou para mais um espetáculo. Conosco está o guitarrista Marcelo Corsetti. Marcelo, bem-vindo à Estação Cultura, tudo bem? Obrigado. Prazer te receber, Marcelo. Então, em abril, nesse show, vocês imaginavam que seria o último, mas agora estão de volta. Era uma ideia, né? Assim, se confundiu pela última vez, que era o nome do disco, com Serião Pela Última Vez. Mas muita gente pediu e a gente tinha uma coisa, tá, em algumas situações, a gente foi convidado para tocar no Clube de Cultura, que era um lugar muito emblemático na vida do Bebeto, onde foi fundada Compor, onde se criou o Compor Cantalupe. Acho que até o Everson fez parte disso, dessas viagens da Compor. Então, tá, vamos fazer o show. E lá, de novo, assim, uma aura de emoção e coisa. E aí muita gente disse, não, não, não tem essa de parar. Não vão parar, não vão. Um cara que insistiu muito foi o Paulinho Fagundes, que é um cara importante também, porque ele fez parte do primeiro disco do Ilamilonga Nova, né? Ele dizia, não, não tem, sabe? Vocês têm que continuar, vocês têm que continuar. O Humberto Gessinger, vocês têm que continuar, os guris vão cantar. Então, vamos para a guerra, sabe? Acho que é uma forma de honrar, homenagear e manter uma história que a gente criou durante 20 anos, que era o som que ele buscava. A gente estava bem perto, senão já tinha chegado lá. E aí, então, agora tem esses shows na sala de Aziral do Flac. E a gente vai seguir. Como digo, a gente veio para a guerra. Ninguém melhor do que os Black Bagual, né? Que tem o DNA do Bebeto, essa grife do Bebeto, né? E que acompanha, são 20 anos de trajetória, mais do que uma banda, é um bando, né? Tu tens, inclusive, tatuado, né? Ele nos confidenciou agora há pouco. Então, o que eu acho é assim, a gente buscou tudo isso dentro de uma carreira de 45 anos, praticamente, que o Bebeto teve como o Bebeto Alves. A gente teve em 20. E tem caras muito importantes nessa trajetória. Eu acho assim, o Fernando Corona é um cara muito importante, que poderia contar muitas histórias da época que era meio faroeste. Fazer shows no Rio Grande do Sul. Eles viajavam muito. E a gente, durante 20 anos, viajou, tocou, brigou, deu risada, sabe? Teve todos os perrengues de saúde no meio do caminho. Eu sempre digo que a Simone, que eu tinha um esposo do Bebeto, nos deu mais 10 anos de Bebeto, porque ela esteve junto. E, depois do transplante, as coisas não eram fáceis. A gente pensava, está tudo certinho. Não, não. A saúde estava sempre ali. E a gente estava sempre junto. E vamos lá e vamos lá. Não vou mais gravar disco. Dali seis meses, estava lançando um disco. Então, foram anos muito, muito intensos. Com um cara que não parava de criar nunca. Então, para a gente, era muito importante. A gente ia fazer, ia para o estúdio e curtia muito tudo aquilo. Se divertia nas viagens também. Marcelo, conta para a gente, então, alguma lembrança, alguma história especial que você tem aí do Bebeto. Cara, tudo era muito especial, né? Eu sempre brinco que... Eu considero que a gente virou uma banda mesmo em 2008. E a gente foi tocar no Rio e... Niterói. E foi só perrengue, assim, sabe? Tinha pouca gente. E aí, no fim do show, ele estava meio assim... Diz, cara, não deu grana nenhum. Vamos comer umas pizzas de noite aí. A gente ficou meio... Pô, vamos comer pizza, velho. Vamos para o Rio para comer pizza, sabe? E rolou um estremecimentozinho, assim. Aí, passou um mês, o Nelson me ligou. E disse, ah, o Bebeto quer o número do Rodrigo e do Luque que ele quer fazer um show. E eu, pô, bailei de novo. Porque eu que tinha falado para ele. Olha, eu tenho que... Aí, no outro dia, ele me ligou. E eu disse, ah, fiquei bem valente, assim. Digo, não, meu contato, ele tem. O dos guri, não, sabe? Então, era muita coisa, assim. As viagens, a gente brinca. Uma vez, a gente chegou ali no Gril, que era perto de Camacuã, ali. Um cristal. É, e aí... Um recinto de cristal ali, né? Era, tipo, cinco da manhã. A gente estava voltando de shows. E, nessa época, o Bebeto tomava Interferon, que era o remédio da hepatite C, que deixava o cabelo bem fininho, assim. Ele estava com o cabelo assim, aí. E aí, ele chegou na menina, que veio nos atender. E ele falava muito, escuta aqui, ó. Só que de um jeito uruguaneinense, assim. A gente está revendo aí umas imagens, olha. Esse é o primeiro show. O primeiro show que a gente fez. Em 2004. E aí, ele chegou na menina e disse, escuta aqui, ó! Faz torrada! A guria se colou na parede, assim, tipo, ah, vou ser assaltada aqui. Então, aqui é o show do Canção Contaminada. Isso é um documentário que a gente está fazendo sobre esses 20 anos, depoimentos e, né? A gente se divertiu, muito. E, pra gente, é muito emocionante tocar. A gente diz, é um show que a gente não queria fazer. Pois é, qual o sentimento de se reunir e estar lá no palco tocando essas canções, esses sucessos da trajetória do Bebeto? Desde os palcos até os ensaios, invariavelmente, a gente chora. E isso, você sabe, não tem nada de... Ontem, por exemplo, nós estávamos ensaiando e, de repente, olhei para o Rodrigo e o Rodrigo estava... Caiu um cisquinho aqui, né? É inevitável, né, Marcelo? É muito... É porque eu digo, são shows que a gente não queria fazer. A gente queria estar com ele, tá... Né? Então... Emocionalmente, é bem... Bem trash. Bem exigente, né? Bem exigente, assim, sabe? Tipo, presta atenção. O show do São Pedro, a gente estava terminando a primeira música e aí, passei pelo Rodrigo, nós olhamos na segunda fila, tinha duas pessoas chorando muito, assim. E aí, eu passei para ele e disse, ralou, velho. Vai ser forte. Vamos olhar para o chão, vai ser punk. Falta 19 músicas. Nossa. Sabe? Aí, tem um momento desse show que é o Nelson, assim, que talvez seja o momento mais emocionante que eu tive em cima do palco. E vocês prepararam? Na minha vida, nos meus 30 anos, 33 anos tocando. Vocês prepararam algumas surpresas aí também, emocionais. Aí, é para quem for lá. E nesse legado todo, né, do Bebeto, tem também o que é, talvez, o mais autêntico, que dê mais a assinatura dele, que é trabalhar a milonga, né? Como tu comentavas, como universal, né? Tem uma declaração no... Geograficamente localizada. Tem um vídeo sobre o disco pela última vez que ele propõe isso. Ele diz, é meu último disco. Que era mentira. Nós íamos fazer mais uns 10. Mas, tanto que não foi. Ele gravou depois o Contra a Luz, que é um disco lindo, que ele gravou em casa, na pandemia. Mas ele diz, mas eu não quero fazer um disco qualquer. Eu quero fazer um disco que remeta a milonga a ser uma música de Brasil, de mundo. E não uma música gaúcha. Então, a gente buscava isso. E, arrogantemente, acho que a gente conseguiu ter um som, assim. Até eu conversei com vocês, que a gente conversava muito com o Júnior Tostoi, que é a guitarrista do Lenine. E a gente falava, pô, nós temos que fazer um show juntos. Sabe? E, então, nós estamos falando do Bebeto músico. Tem o Bebeto fotógrafo, tem o Bebeto ator, tem o Bebeto cineasta, sabe? Eram muitas e muitas e muitas olháveis. Muitas facetas, né, Marcelo? Então, assim, a gente aproveitou e se divertiu. A Lívia te provocou sobre o repertório agora desses shows. Dia 8 já está esgotado, né? Dia 10 ainda. Isso. Parece que há ingressos. Daqui a pouquinho a gente passa o serviço. Mas conta pra gente alguma coisa do repertório, assim, que tu possa revelar pra não deixar, assim, todo suspense pro dia. A cada show, a gente vai se juntando e dizendo não, vamos tocar essa, vamos tocar... Porque uma das coisas que a gente quer muito é não restringir a obra do Bebeto a mais uma canção, pegadas, sabe? Não. Então, tem músicas dos 20 anos. Pô, Naval, que era uma música que ele adorava, que falava dos marinheiros de Uruguaiana, né? Que Uruguaiana tinha muito, assim, postos da marinha. O que mais? Tchau, uma música que ele gravou em dois discos. Tem discos, músicas de todas as... E uns lá do B. E mais algumas surpresas que estavam por aí. E a tua preferida? Tens uma preferida dessa lista? Não que necessariamente ela esteja no repertório agora desses outros. Eu tenho uma história com pegadas, porque eu assisti o lançamento do Pegadas em 87, comprei o disco, cheguei em casa e botei a tocar e eu tinha um... Tava começando a estudar e eu fiz um arranjo, eu disse um dia eu quero ter uma banda. pra tocar essa música com esse arranjo, né? E aí, em 2004, eu tava tocando na banda, assim. Eu me lembro que eu chorei nesse dia. Que amor, que legal. Era no Abbey Road, ali na Plínio, que tinha um restaurante, um bar ali, um bar de shows. E eu disse, cara, eu tô tocando com a banda, assim. Mas eu não tenho uma preferida, sabe? Eu acho o Trânsito, é uma música que... Foi a primeira que a gente gravou. e eu tenho muito orgulho de todos os discos, assim. Eu e o Rodrigo conversamos muito sobre isso, assim. A gente fez uma história. Tá certo. Quero, assim, ó... Esses caras fazem parte da minha história. O Zé, o Neil, o Everson, assim, eu era muito moleque e eles estavam já tocando e eu indo tocar, ver eles tocarem na sala jazz, em vários lugares. Tem muita música em Porto Alegre. Muita, 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 muita. Muita mesmo. Abram o olho pra tanta música. Vamos viver essa música, né? Vamos viver essa música. Obrigada. E enquanto as pessoas estiverem... O Arthur de Faria diz, me deem flores enquanto eu estiver vivo. Sabe? Isso é muito duro e real. Vale muito pro Bebeto. Tá certo. Marcelo Corsetti, muito obrigada. Vamos lembrar, então, a sala... A apresentação é na sala Jazz Geraldo Flack, né? A sessão de sexta já está com os ingressos esgotados. Tem aí a sessão extra no domingo, às seis da tarde. Isso. Reservas pelo telefone que está aparecendo aí no vídeo. Muito obrigada mais uma vez. Se apresse. Eu que agradeço sempre. A TV é, eu digo, é a nossa major, né? Que divulga a nossa música. É o local onde a gente tem pra fazer isso. Onde nós teríamos um trio de jazz, né? no meio da tarde pra ouvir a melhor música que se faz. Obrigadão pra vocês. Obrigada, Marcelo. Salve, Bebeto. E o Instituto Lingue, em Porto Alegre, recebe a mostra individual de um dos grandes nomes das artes visuais, Dude Maia Rosa. O público pode conferir obras feitas em resina, esculturas e pinturas até 20 de dezembro. O Oscar Wright falando, você não veio pra vida pra ser perfeito, você veio pra ser real. Eu quero meu trabalho real. 23 obras de uma extensa trajetória nas artes visuais. Essa é a seleção de Desde a Tona. Mostra que foi preparada ao longo de vários meses. Tempo necessário para escolher e organizar os trabalhos de Dude Maia Rosa, não por cronologia, mas por correspondências entre materiais, cores e formas. O Dude é um artista que começou a expor por volta dos anos 1970, do século XX. Então, é uma trajetória longa, um artista amadurecido, um artista que tem um percurso de experimentação e de pesquisa muito amplo e profundo. Então, é um desses nomes incontornáveis que a gente tem entre os nossos artistas. E parte disso, acho que se deve também a uma espécie de qualidade que ele tem de inventor, a gente poderia dizer. Porque certos materiais que ele usa, certas técnicas, não são as técnicas tradicionais dos gêneros de arte. Ele foi fazendo a moda dele. A mostra traz algumas obras nunca vistas antes pelo público, como nesta série. Nelas, chama a atenção o destaque dado para a cor e também o uso da resina, a marca registrada do artista. Ele inventou essa técnica com material de resina, de poliéster, fiberglass e pigmento, para dar cor. Então, desde mais ou menos meados dos anos 80, do século XX, ele foi desenvolvendo esse trabalho e isso foi ficando enriquecido, foi ficando uma marca registrada do DUDE, de tal modo que, hoje em dia, se você é um pouco do meio de arte, frequenta exposições, quando você bate o olho e fala, aquilo lá é um trabalho do DUDE, né? Ao mesmo tempo, não é sempre o mesmo. Trabalhando com esse material, como ele mesmo chama de resina, que é uma espécie de apelido desse tipo de trabalho, ao longo de décadas, ele foi experimentando em todos os sentidos, né? Eu achei que a resina ia poder ser uma coisa bem articulável, mas ela veio com tantas características, com transparência, com... E foi muito, 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 muito difícil fazer uma obra em cima da resina. Às vezes, os meus... vaneios lá ficam sentindo assim, a deusa da arte falou, tá bom, eu te aceito, mas só se você conseguir fazer seu trabalho em resina, você não conseguia... Quer dizer, jogando quase que uma dificuldade extrema de poder fazer beleza, fazer arte com algo tão prosaico, tão destituído, de... Sabe, você faz uma pintura, ela já tem toda uma excelência, né? Pela própria natureza. Aqui não tem nada, mas é isso que eu gosto agora. A exposição traz alguns exemplares mais antigos, como esta obra feita para a Bienal em São Paulo em 1987. Na época, ela não foi selecionada e aqui ganha um novo significado. Também se destaca a Assemblagem, técnica que consiste na colagem de objetos e materiais tridimensionais. Esta série foi produzida durante a pandemia. É difícil ele me falar daqui lá, porque é caótico, assim, sabe? Não tem pé na cabeça, ele é do jeito que ele quer, ele não tem, assim, uma... Quanto mais, assim... É como se eu dissesse, eu planto coisas que são residuais, cacos e tal, e nascem coisas que eu não sei o que que é. Desde a tona, está em cartaz no Instituto Ling até 29 de dezembro. Está aí uma bela exposição para ser conferida até 29 de dezembro. E agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos. e já voltamos. e já voltamos. e já voltamos. She's like the free, fresh, wind in her hair, life without care She's broke, but it's old, wait, it's California And cold and it's damp, that's why the lady's a tramp I love you, I love you, I love you, I love you Ela é como o frio e fresco Vem com o seu cabelo Uma vida sem preocupação Ela é rompida e é sozinha É a Califórnia E é fria e é fria É por isso que a senhora É por isso que a senhora É por isso que a senhora É uma caixa Tá muito bom O quarto distrito na zona norte De Porto Alegre vem se destacando Pelos agitos culturais, gastronomia E festivais temáticos E o trio de jazz que está mostrando O trabalho hoje no nosso programa Faz amanhã uma apresentação Num novo espaço da região O GRESS Olá, sejam muito bem-vindos Luiz Henrique Neal, Everson Vargas E Zé Montenegro Obrigado, obrigado pelo convite Estamos aqui Vamos aproveitar a frase do Marcelo Tem muita música em Porto Alegre Com certeza E para esse show vocês prepararam aí Um repertório de grandes compositores Mas com arranjos próprios É isso que vai ter? Sim Eu costumo dizer que A música vinculada ao jazz É o formato É a maneira como se toca Então Essa formação aqui Piano Baixo Bateria Que é uma formação consagrada Que fez muito sucesso já Dentro de um contexto Onde houve uma substituição De grandes grupos De grandes combos Por um formato Mais compacto Onde esses instrumentos Que comprem as tarefas Todas Necessárias para a música acontecer Então A gente procura trazer isso Eu gosto muito de tocar A minha escola A escola desses músicos aqui Na real É esse formato aqui De jazz piano trio Formato clássico Exatamente Eu me lembro Praticamente me musicalizei Na noite de São Paulo Quando cheguei lá Tinha muitos trios Mas é também Nós vimos muitos trios Tocando A história A história do grupo Que eu tenho também Com o Everson Vargas Que é o Jambu Trio É de uma certa maneira Um trabalho de manutenção também E é inevitável A cena de jazz Aqui em Porto Alegre Que vocês já tenham Se encontrado Em outros momentos Sem dúvida Sem dúvida Muitas vezes E essa casa agora Nova ali No quarto distrito Que tem se revelado Como um espaço Muito bacana Para receber música Gastronomia Festivais Como é que vocês Têm avaliado Esse outro espaço Exato O Gress O Gress está fazendo isso O Gress está pegando Essa muita música Que o Marcelo falou E trazendo também Atrações De outros lugares Atrações internacionais Shows de artistas nacionais Eu mesmo tive a oportunidade De acompanhar O Tiago Espírito Santo Lá Tivemos Filó Machado Tivemos o Pau Brasil Grupos importantes Aqui da música Instrumental Brasileira Então eu acho Que o Gress É uma casa Super importante Nesse momento Porto Alegre Já provou Que tem essa plateia Haja visto O sucesso Do Poa Jazz Está na oitava edição Sempre acontecendo E com bandas Até De nomes inéditos Muitas vezes Então assim É uma cidade Que tem potencial Para assimilar Uma casa Que nem o Gress Ok E o Gress Está fazendo a parte Daí Infelizmente Nosso tempo Está terminando Pois não Vamos lembrar Aqui Trio de Jazz No dia 7 de dezembro Às 9 da noite Lá no Gress Muito obrigada Pela presença É dia 7 É dia 7 É dia 7 É às 8 da noite Às 8 da noite Está feita a correção É eu queria aproveitar Rapidinho para dizer Hoje do Luciano Leões Que dispensa comentários Depois no fim de semana A banda Gress Lá com André Cavaleiro Super cantora E o Juliano Barreto Também São grandes No sábado Sexta Sexta André E sábado Juliano São grandes coisas Bora viver a música Boa música De Porto Alegre Que não faltam oportunidades Muito obrigado Obrigada a vocês Daqui a pouquinho Tem mais música Que a gente só quer lembrar Que começa amanhã Aqui em Porto Alegre A quarta edição Do Festival Cinema Negro Em ação Até domingo Na Casa de Cultura Mário Quintana Será exibida Uma programação diversificada Que destaca a cultura negra Através da produção Cinematográfica Nomes consagrados Estarão presentes Entre eles A da homenageada Desta edição Maria Ângela de Jesus Uma das principais lideranças Do audiovisual brasileiro E a gente termina aqui Mais uma edição Distração Cultura Novo Encontro Amanhã A partir das duas da tarde Voltamos então Às duas da tarde Como disse a Paula E tem a reapresentação Deste programa Às dez da noite Então até amanhã Tchau, tchau A gente encerra Com mais boa música Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau.